o e a cura diz para toei Bora lá né eu acho que vai ser uma mensagem aí para toei aí do biakurã sobre os strikes hoje para o remix e longer Highlander tá ligado é só com a peidada da toei fudeu todo mundo essa filha da p***a liga prefiro Halsey é big geek é só talento bonde vai pegar você 14 strike é sofrimento mano não vejo TV mas vejo anime faz tempo brota aqui pra tu ver que toei eu te arrebento toei comédia para de dar strike que bagulho de vacilão strike é coisa de vizão toei comédia só to querendo o seu hype ficou bolada faz disso sabe que os crianças você se fudeu teu strikeana e que estudo é esse que agora tá fudido saiu da p***a da Asia pra fuder o canal dos amigos só tem fama é poder bem ou um bisse só que pra um foto vocês apanham tudo a você pegou um mangabom e só em um ano vocês gastam a cama é devolva de seis que os mano faturou e tiro strike anda logo não fode e que a doente ou vocês são os merda oh my god você beijou ela não queria falar mas eu vou explanar nunca ligou para o anime agora quer ligar você que vocês tem dinheiro brother essa porra deu maior prejuízo brother muita gente né velho tipo o cara foi muito ruim né é verdade verdade manda em japonês agora sim para eles pegarem o da China não sei o canal do dar o e da inscrição obviamente já se inscreve se vocês não são inscrito também vão lá ser inscrito porque cara o dar o e o enigma não só esses dois mas aí depois que aconteceu essas coisas todo mundo né muita gente muita gente mesmo basicamente todos os canais de rap de que tiveram tiraram todos os revistas de um pis ali sabe tipo não tem uma pistira tirou e aí agora eles vão tão relançando aí sem a imagem do tá cenas né já que a tua e que é da strike então bora tirar tudo e deixar só a música ali e tal porque a gente gosta da música no final das contas né a cena em si é um complemento mas o importante mesmo que a gente quer ouvir é a música como é que ela é cantar do jeito que ela cantar da história que conta né que é isso que importa no final das contas e aí mano só faltou biakurã só faltou mandar eu e japonês não sei se seria japonês ou chinês né mas acho que é japonês ali para os caras pegarem se eles ouvirem ali opa opa falou aqui em falou fez na próxima cara de qualquer forma que eu entrei biakurã se vocês também não conhece vão lá conhecer o canal é incrível vamos lá beleza o link vai estar aí na descrição eu vou ficando por aqui se vocês gostaram desse canal que também desse reato desse cara aqui que você fala deixa o like também se inscreve aqui que ajuda muito eu vou continuar trazendo vídeo para vocês até a próxima com mais um vídeo